Olá, meu nome é João Victor, sou acadêmico de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e um dos organizadores do coletivo Fronteira Preta aqui em Foz do Iguaçu. Esse coletivo visa criar um espaço de confiança e segurança entre a população preta da cidade e também ajuda na criação de projetos sociais para apoio aos comunidades carentes. Estou aqui no Minuto Futuro da Juventude para falar sobre um dos 11 direitos previstos no Estatuto da Juventude de 2003, mais especificamente do direito ao desporto e do lazer, onde o Estatuto define que tal política pública destinada ao jovem deve considerar a valorização do desporto e do paradesporto educacional, a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática esportiva, cultural e de lazer, entre outras coisas. Além disso, explicita ainda o dever das escolas de buscar pelo menos um local apropriado para as atividades pós-esportivas. Tal direito é essencial para o desenvolvimento infantil juvenil. E eu, como um dos representantes do coletivo Fronteira Preta, acho ótimo o fortalecimento desse ponto de estatuto, pois o suporte é algo muito presente na cultura brasileira e ajuda no desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Acesse o nosso site www.estatuto.com.br Acesse o nosso site www.estatuto.com.br